Durante este tempo, o nevoeiro e a escuridão fizeram-se tão espessos que muitas pessoas percorriam as ruas com tochas acesas na mão, oferecendo-se aos cocheiros para irem adiante dos cavalos iluminando o caminho. A antiga torre de uma igreja, cujo velho sino bimbalhante parecia espiar Skrug continuamente através de sua janelinha gótica, tornara-se invisível e pôs-se a tocar as horas e os quartos de horas entre nuvens, com vibrações prolongadas e trêmulas, como se estivesse a bater os dentes lá no alto, no argélido. O frio tornava-se intenso. Na rua principal, sobre a qual desembocava a viela, alguns operários que reparavam o encanamento do gás, haviam acendido uma fogueira, em torno da qual se haviam aglomerado homens e mulheres, todos andrajosos que aqueciam as mãos e olhavam o fogo com o ar maravilhado. O bebedouro público, vendo-se abandonado, resolveu congelar-se. Os luminosos dos magazines, onde as bagas e as folhas de azevinho estavam sob o calor das lâmpadas nas vitrinas, imprimiam rubros reflexos nos rostos pálidos dos transeúntes. As vitrinas dos restaurantes e dos bares ofereciam aos olhos uma apresentação esplêndida, um espetáculo deslumbrante com o qual parecia impossível que os vulgares princípios da compra e de venda pudessem ter a menor relação. O prefeito, repimpado no majestoso edifício da Câmara, dava ordem aos seus cinquenta cozinheiros e despenseiros para que o Natal fosse comemorado como se deve comemorar na casa de um prefeito. E mesmo o pobre alfaiate, que fora condenado na segunda-feira anterior a cinco chelins de multa por embriaguez e arruaça noturna, fazia seus preparativos dentro de sua miserável manzarda, batendo a massa do bolo no dia seguinte, enquanto sua esposa saía apressadamente com o beber ao colo, para comprar um pedaço de carne de vaca. O nevoeiro adensava-se cada vez mais e o frio se tornava cada vez mais áspero e penetrante. Um rapazinho de nariz arrebitado, roído pelo vento glacial e voraz, como osso por um cão, aproximou-se da porta para saudar Scrooge com uma cantiga de Natal. — Mas desde as primeiras palavras de Deus vos salve, bom amigo, vos dê coração alegre — Scrooge apanhou uma régua com um gesto tão enérgico que o cantor fugiu espavorido, perdendo-se no nevoeiro e no frio. Finalmente chegou a hora de fechar o escritório. Scrooge admitiu o fato, mas deixou seu tamborete bastante penalizado. — O empregado, que em seu cubículo só aguardava este sinal, apressou-se em apagar o candeeiro e pôr o chapéu. — Você há de certamente querer ficar livre todo dia de amanhã — disse-lhe Scrooge. — Se isso não aborrecer, senhor. — Naturalmente que isso me atrapalha — replicou Scrooge. — E o que é mais, isso não é justo. Se eu descontasse meia coroa de seu ordenado, aposto que se sentiria prejudicado. O empregado teve um sorriso pálido. — E, entretanto — tornou Scrooge — você acha que não prejudica a mim quando estou lhe pagando um dia para não fazer nada. — O empregado observou humildemente que isso acontecia uma vez por ano. — Bela desculpa para meter as unhas no bolso do seu patrão a cada 25 de dezembro — disse Scrooge, abotoando-o sobretudo até o queixo. — Espero que seja mais pontual no dia seguinte pela manhã. — O empregado prometeu — e Scrooge saiu resmungando. O escritório foi fechado no abrir e fechar de olhos, e o empregado também saiu todo enrolado em seu cachecol branco, cujas extremidades pendiam para além da jaqueta, pois que ele desconhecia o luxo de um sobretudo, em honra do Natal, desceu Cornhill, fazendo escorregadelas, em companhia de um bando de rapazes, depois rumou a toda velocidade para Camden, a fim de entrar em casa e começar a brincar de cabra cega. Continua.